Vamo pra guerra, cuzões É bandeira, bandeira Vambora, aqui a movimentação e a estratégia é fundamental Eu consigo segurar um ponto sozinho, mano Só vai Vai pra C? Vai pra C, vai pra C Vai pra C que eu vou segurar a B Então vambora A B é onde o coro come, hein Vambora, tô na C Ah, a gente perdeu, beleza Ah, deles mesmo, suaves A C é nossa Pronto Eu vou ficar aqui na C, mano Eu sou o final boss do ponto C, filho Vamo pra A ali, estéreo B é nossa, B é nossa Não, relaxa, relaxa Malero, eu tô aqui só com Relaxa, relaxa, relaxa B é nossa, B é nossa, B é nossa Esse cara aqui é meu Opa, quem a gente pegou aqui? Esse cara aqui vê esse tacinho Ai, queridão Ah, não Aquele ataque do gordo, velho Que ele tinha a cintura Puta que eu Como eu dei esse ataque, velho Se fodeu, se fodeu, um tá muito miado Um tá muito miado Porque esse aqui é então, otário Boa, 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 boa Tomei Tomei muito Pega, 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 pega Caralho, maluco, manda bem Calma, calma, ele é meu Ele é meu Vai, vai, vai Esse aqui é peixe Otário Matei um maluco aqui, mano O ponto C é nosso Esse ponto aqui eu não vou perder, malandro Vem cá, meu peixe Eu sou o final boss dessa porra aqui Ele é da porra Tá morreu, tá morreu, vambora Morreu Cadê o B, o B? Se precisar de urgência aí no B, me grita, mano Não, o B tá tranquilo Ih, ó, tá treta aí, nego Ah, tem três, hein Tem três em cima de um Foca os três no um Foca os três no um aí Calma, calma, calma Tô chegando num cara aqui Que tá estratégico aqui, nego Nossa, mano Eita, o maluco tá com vingança ali Precisa ajudar, precisa... Ih, tem dois, tem dois, tem dois Corre, 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 corre Eu vou pra aí Não, não deu não Deu não Eu vou pra aí, eu vou pra aí Morreu já, morreu já Tem dois, tem dois lá Pegou um por trás de mim É, cabulosamente Tô indo aí, tô indo aí Vambora Caralho, tem três aqui, estéreo Relaxa, eu resisti um É pra eu reaparecer ou é uma guarda? Aparece, aparece, aparece Tá Estão todos meados Estão todos meados Calma, é que eu tô indo pra B Estou indo pra B Aqui, ó Esse aqui tá finalizado Aqui, ó Ih, pegaram Foram pra C Foram pra nossa... Pegar, pegar Puta que pariu Vou ter que subir na C, véi Alguém segura aí Ah, e essa... Bem essa mina, mano Ai, ai, ai Ah, encaixei um golpe aqui Ah, tem dois, mano Filha da puta me pegou desprevenida, véi Nossa Mano, eu preciso que alguém segure a B Pra eu ir recuperar a minha vida, véi Então, não vai dar pra recuperar a vida Porque os caras tão na C, nego Puta, os caras tão ganhando, véi Relaxa, relaxa que tá de boa ainda Tá vindo dois na B, mano Opa, Tiffy Onde você tá, mano? Tô reaparecendo, mano Morri na C Eu tava lá Eu ia matar o cara Eu tomei nas costas Onde você tá? Morri Eu vou na C, eu vou na C Eu vou na C Pega a B aí C é nossa, véi Não vai ficar mais ninguém nessa porra, não C é nossa, C é nossa Caralho, é boa E aí fica dois no meio Ó, meio tem quatro, mano Meio tem quatro, estéreo Vai lá, estéreo Recua, recua, macaco Não tem como Os caras chegaram tudo de uma vez, mano Pronto, aqui ó Aqui é nóis, aqui é nóis Vambora Boa estéreo, boa estéreo, boa estéreo Ah, é nosso, estéreo Você consegue segurar, querido? É lógico Precisa de gente pra ir na B, mano A B tá vazia Ah, tem um cara lá, ó Tem dois Tem dois na B Eu consigo pular, será que daqui de cima e finalizar? Não, né? Eu morro se eu pular daqui de cima Caralho, eu quero descer pra ajudar, mano Ai, caralho Defende, filha da puta Puta, eu vou ter que ir pra B, mano Não tá dando, não Tô indo pegar, tô indo pegar Tem dois batendo em um cara do nosso time aqui, mano E eu, e eu Eu pego que morri Cadê, macaco? Caralho, velho Nossa, não tem como Beleza, segura a B Tô pegando a B, tô pegando a B A B é nossa, B é nossa Beleza, beleza, só segura Demorei pra finalizar aqui Puta, perdemos a nossa de novo, mano Perdemos a C de novo, velho Eu pego a C, eu pego a C, eu pego a C Sacanagem, né? Puta, tem três em mim, velho Boa, boa Matei mais um aqui Vambora Vai lá, vai lá, vai lá Pode pular, mano De cima dos lugares Não, tem que ir na escada Caralho, tenho que matar a Minion, velho Tô chegando na B aqui Preciso de ajuda com os Minions, mano Tem muito, velho Preciso me curar Ah, eu tenho cura Beleza Ó, a B eu seguro, mano A B eu seguro e o SUS aqui, velho Não tem nenhum pra caralho aqui Pronto, pronto, pronto Vou botar na C Vai, vai, vai Segura a B Segura a C, segura a C A B é nossa, a B é nossa, a B é nossa Tá vendo esse cara aqui, ô, Patif? Qual? Tô, peraí, segura, ó Rebenta, 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 rebenta Matei, matei Otário, tá achando o que? Eu tô dando molinho Vambora Morreu, macaco, morreu, macaco Ele morreu, peraí, segura aqui Eu vou te levantar Segura, segura Não tá deixando Pera, você tá levantando, você tá levantando Você tá levantando Levantou, vambora Ô, tem dois comigo, dois comigo, dois comigo Recua, recua o máximo, recua o máximo Recua o máximo, estéreo, é morte súbita Não morre, não morre, não morre, não morre Eu tenho ideia, estéreo Recua, recua, estéreo, recua, estéreo Pro ponto, pro ponto, pro ponto Vem, 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 vem Vem que eu vou pegar isso de surpresa Pode vir, vai, vai, vai Não é mais morte súbita, não Ah, estéreo, calma Dá um recuado Calma, cuidado, cuidado Recua ele pra cá, mano Puxa isso pro nosso ponto Que a gente se rila, caralho E agora, come os dois Boa, vou comer o outro ali, ó Que tá fugindo ali Finalizei, finalizei, finalizei Ah, fugiu, cuzão Ah, outra morte súbita, mano A gente não pode morrer, não, velho A gente perdeu a B, estéreo Joguei fogo lá no meio Joguei fogo lá no meio Joguei fogo lá no meio Tô indo aí, tô indo aí Segura aí, macaco Tô segurando ele aqui Tô lutando com o cara Eu tenho cura, macaco Eu tenho cura e tenho... Relaxa aí, relaxa aí Tô segurando o cara aqui Knock power aqui Vambora, vambora Tô nas costas dele aqui Tá de boa que o cara é peixe Já era aqui, ó Morreu Puta, eu devia ter cortado a cabeça Esse babaco aqui Vambora, vambora, vambora O B vai ser nosso aqui agora Ó, tem mais um cara ali, ó Tá correndo, tá correndo Come ele, come ele, come ele Boa, 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 boa Peguei mais um aqui, ó Ai, caralho, calma, calma Calma, calma, ele tá me batendo aqui Deixa ele correr não Morreu, morreu, mas matei mais um aqui Vambora Vai buscar, vai buscar É nossa É, não deixa não, deixa não É morte súbita Vai, 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 busca eles Busca eles, busca eles Busca, busca E aproveita e pega Aproveita e pega Já estamos aqui, já estamos aqui Vai morrer Preciso de ajuda aqui, mano Matamos, matamos, matamos Bora, 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 bora Ai, nossa Agora não tem como perder mais não Tem aqui, ó, tem aqui, ó Aqui, ó, peguei aqui Nossa Estompa, estompa, estompa Matou Vai, filha da alma Vambora Perdeu uma zona A Perdemos a A, mas foda-se A gente perdeu a A, tem um cara aqui atrás, ó Não, 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 não Segura eles Vou recuperar, vou recuperar Vou recuperar a V Tem dois, tem dois Cuidado que é morte súbita Ah, mas tem que tirar da morte súbita, né, mano É deles, é deles, é deles a morte súbita também É nossa também, mano Eles estão com mil também Quando chega no mil Preciso muito de ajuda aqui Eu não tô conseguindo ver o cara Vai matando, vai matando Eu tô com um droncaro aqui que é peixe Dá pra levar ele fácil Toca o pé na cola, boa Boa, 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 boa Vem a nossa Ah, morri, velho Calma, calma, calma Vai dar pra me levantar Nossa, tem muitos Calma aí Pegou um, pegou o outro Só me levantar, só me levantar Peraí, a gente tá finalizando Boa Vambora Segura eles Estérela tá me levantando Não sou eu, não Levantei, levantei Ah, eu pensei que era o estéreo Que tava batendo junto Que tava matando o cara Ó, o cara ali, ó, o cara ali, ó Com o estéreo ali, ó Pega, pega, pega Vamo lá, vai, vai, vai Só falta ele, só falta ele Ai, seu filho é da puta Acabou Mate um pra vencer Tem mais um, tem mais um Tem mais um escondido Deve tá na... Vamos pegar Eu tô limpando aqui os minas, velho E só segura pra ele não levantar ninguém Não dá não, os caras estão tudo finalizados Com o vermelho, então Ah, não estão não, estão não Dá pra levantar, sim Boa, caralho, time Nossa Ou, na moral Se essa partida não foi linda Se esse bagulho não foi lindo demais, cuzão Que que foi isso? Eu também, olha Caralho Que partida, maluco Deixa seu like se você gostou 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 Se você gostou